E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos apresentar os presets dessa máquina, desse tanque de guerra aqui. Já tive uma, meu Deus do céu, que saudade. Bateu uma saudade imensa agora. Então vamos lá. Já sem mais delongas, como sempre, tá saindo aqui, na saída tá saindo um estéreo, são dois cabos aqui. A guitarra entra aqui no Guitar In, sai nas saídas mono, né? No L e no R. Então vai direto pra minha placa, que é uma Apogee Duet. Dali vai direto pro Pro Tools. Ok? Eu vou tá misturando os sons, misturando o som que eu tô gravando com o telefone, que está aqui na mesa, que também está gravando a minha voz. Misturar um pouco da câmera, que tá pegando de frente, e o som gravado do Pro Tools. Pra não ter dúvidas. Beleza? Lembrando, galera, que sempre quando você efetua o pagamento, cai direto lá na minha conta do Mercado Pago. E assim que recebo o meio, às vezes demora um pouco, porque talvez eu possa estar na rua, porque é de forma manual. Eu não expliquei isso em outros vídeos, mas isso eu já tô falando. O que acontece de... A galera tá comentando, meu Deus do céu, cadê? Aonde que eu recebo? Então é de forma manual, então eu tenho que mandar de pouco em pouco. Valeu? Então, sem mais delongas, tô aqui sempre com o MMV. Ela é feita de garapa, o braço acho que é em garapa, marupá. Os captadores são LDR. Vamos ao que importa, na verdade, que são os presets aqui. Como sempre, eu começo com um som clean, né? Som basicamente como o da guitarra, né? Aqui tá sem nada, tá sem compressão. No primeiro quimodo aqui, adiciono a compressão. Só pra determinados timbos, coisas, por exemplo. Ondei pra chavezinha aqui do braço e do meio. Segundo aqui, eu tenho um overdrivezinho. Bem que na manha, só pra... Pra deixar ali, pra não dizer que não tem um over. Se botar o compressor, ele dá uma rasgada a mais, né? Então, tem aqui, tem um... Tem um delayzinho aqui, ó. Onde digital, ó. Legal pra caramba, né? Legal pra caramba, quando soma tudo. Porque às vezes separado, tu não tem ideia, né? Como que possa rolar. Aqui, eu sempre deixo um trêmulo e um coro. Esse aqui é o pênter. Vou deixar só o som do Pro Tools pra você ouvir. Se tiver no fone, então, você vai ver, ó. Batendo pra um lado e pro outro, ó. Um pênter. Cara, eu gosto de botar o coro aqui com o compressor, o delay e o reverb. Ela sempre toca essa música, porque essa música me remete a uma parada muito boa. Então, eu gosto muito de... Quando eu pego o coro, a primeira coisa que eu faço é isso aí. Cara, e o legal, gente, é sempre... E até você criando som, pra você tocar e tal. Tudo... É bom você ter um repertório vasto, pra quê? Porque tudo que você vai pensar, você... Qualquer coisa que você vai executar, você... Caramba, me lembra... Me remete a isso aqui. Então, eu vou buscar a sonoridade, vou buscar a tocada. E isso é muito importante. Partindo aqui pro próximo som, né? O B. Também temos um clean. Isso aqui já é um clean, crunchado, ó. Cara, interessantíssimo. Então, o primeiro aqui, eu já deixo um overdrive. Isso aqui tá sem compressor. Já pra dar uma crunchada mais ainda. Pra de repente fazer umas bases assim, ó. Botar um capitulador da ponte. Se botar no capitulador da ponte, então, acaba dando uma rasgada maior. E delay. Então, esse aqui tem um overdrive aqui. Depois tem um outro estágio de overdrive. Então, se eu juntar os dois, como que fica. Vai ligar essa música, é... Caralho do... Jota de question! Legal pra caramba E esse aqui eu já uso um efeito Uma modulação Que eu acho bacana demais de você botar ali no meio De uma música Que é o Rotary Algo interessante É como se fosse um harmonio de piano Então por exemplo, tem uma música do Skank Que é assim Que me lembra muito E tem uma música do William Nascimento Que eu gravei Que é com o Rotary embaixo Só que é bem escondidão Um delay Um delay Deixei um delay estéreo Porque o A Combina muito com o Rotary Porque o Rotary fica Claro, o Rotary Ele fica rodando Então o delay também Acho que é interessante deixar O delay rodando Então fica assim Então fica assim Legal né? Bom, o segundo é esse O terceiro aqui já é um Clean Também o Clean No caso eu faço sempre Três bancos Clean Crunch Drives E... Tudo mais Outro Clean Aqui eu já deixo um compressor Porque esse aqui já é um Clean Mais duro Eu já boto outros efeitos Drive Já um Drive mais fechadão Outro Drive Também fechado né? Para outra onda Aqui já é outro chorus Corozão Um delayzão E um reverbzão Então aqui ó Para uma onda meio que A basezinha bem marota né? Onda assim aí ó E um reverbzão E um reverbzão Cara Que som Que som Que saudade Que saudade É... O próximo aqui é o chorus Ah Na verdade já falei Sobre o restante desse Procete Próximo aqui Outro Clean Só nesse aqui Eu já gosto de botar Uns efeitos mais Mais doidos Por exemplo Aqui tem um alto A Um alto A Drivezinho maroto Drivezinho maroto Com um alto A Fica legal Aqui com esse aqui ó Comenta aí no vídeo Por favor Próximo aqui é O drive né? Um fade A laca calçando Tem aquela mão direita dele Cara legal pra caramba Delay E um reverbzão Nesse aqui Eu já deixo um pouco mais fechado Porque eu adicionei um ao A aqui ó Show de bola Então esses foram os presets Clean Aqui O próximo seria Os crunch Aqui seria o crunch Seria um Um clean Com um pouco mais de drive Né? No caso Eu penso assim Em estágio de drive Eu vejo muito o Duda Falando sobre isso também Né? Aquele estágio de drive Né? Você começa um clean Um Um Clean Um pouco mais sujo Chega um crunch Uma Uma base Um overdrive Mais pra base Cheia Num refrão E um solo Né? No caso No meu pedalboard Eu não tenho distortion Eu uso estágio Do overdrive mesmo Então vamos lá Agora eu vou correr mais um pouco Senão o vídeo vai ficar muito longo Legal que esse aqui Se você estiver ouvindo de fone Você vai ouvir que está estéreo Esse aqui eu já deixo um pouco mais fechadinho Já tem É Um compressor É Um compressor Aqui atuando Depois aqui Um Tube driver Bem fraquinho É Um outro aqui Acho um pouco mais forte Aqui eu tenho Eu não sabia Eu não lembrava Então eu tenho um chorus Que eu gosto muito De chorus Esse chorus Está estéreo Delay Reverda Muito top Segundo É basicamente a mesma coisa Só que eu já deixo um pouco mais forte E esse aqui também está estéreo O legal aqui Que é o seguinte Tem dois delays Um delay de cada lado Se você for ouvir Delay Do lado aqui Para mim Está do lado esquerdo Se eu estou virado para lá Do lado direito Se eu estou virado para frente Dos monitores E do outro lado Tem Outra figura Ouve ele com fone Isso eu vou ouvir Uma certa Desafinação Depois Porque é a modulação Do delay Ó Maneiro pra caramba E um reverbzinho No final Caraca Legal pra caramba Esse aqui Já tem um reverb Só que o seguinte Está estéreo Está estéreo Na verdade Tem dois amplificadores Mas não está estéreo Então Entra basicamente Os mesmos pedais Na frente E aqui Eu troco Os amplificadores Então consigo Ter dois timbres Vou tirar Vou tirar esse reverb Aqui Esse delay Um timbre mais fechadão Um timbre mais aberto Mais rasgado Um pouco mais de agudo Uma onda diferente Então Basicamente É esse Esse preset Próximo aqui É um que eu gosto muito De usar É vezes em solo É vezes uma base De um refrão O fuzz É um negócio Meio engraçado Então você tem que Saber dosar Então vamos lá Fuzz E aí E aí É um negócio barulhento, mas é muito emocionante tocar Cara, muito top Vou deixar um delayzinho aqui também Pra caso Precisa Pra um solo mais fechado Os próximos aqui são os worship Que que são, no caso eu denomino worship Só que são um crunch Como se fosse um crunch, um clean Com bastante reverb e bastante delay Vamos lá Daqui a pouco eu já troco de guitarra pra você ouvir Como que é diferente Cara, lindo No caso esse aqui Eu tenho dois pitch Um pitch pra cima e pitch pra baixo Um dual pitch Se você for ver Tem bem uma caldinha Assim E aqui o pitch pra baixo Legal pra caramba O restante já tá aqui O próximo aqui eu chamo de Dorit Dorit 8 Que é a colcheia pontuada Famosa O próximo aqui é a colcheia pontuada Próximo Esse aqui é bastante delay Esse aqui é bastante delay Eu não sei tocar Mas é basicamente esse riff aí Próximo aqui O famoso swell O próximo aqui é a colcheia pontuada O próximo aqui é a colcheia pontuada Bastante reverb Legal Pra você que gosta Da onda Cara, tem bastante coisa aqui Vou trocar de guitarra Pra mostrar como que ficaria com outro timbre Com uma guitarra com rambucca Então galera, mudei Tô aqui com a minha Hoffman Tá? Toda Ela foi descascada Ela era toda preta Com tudo dourado Acabei vendendo pra um amigo Ele acabou tirando a tinta E acabou ficando assim Daqui a pouco a gente vai pintar de novo Então ela tem um som já mais fechado Né? Ela é meio semiacústica Né? Modelo meio 335 Só o som dela Com o primeiro O mesmo preset Que eu toquei aqui Com a Com a Strato Toma Toma Com a Strato 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 Amém. Ah, muito, 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 muito legal. E cara, fica legal com qualquer guitarra. Aqui eu tô ligando em linha, mas pra você que for ligar no amplificador, se não tiver rolando, o que você faz? Tira a simulação de amplificador e usa só os pedais. Então é da forma que eu faço. Aí a galera pergunta, cara, como que eu faço pra ligar no amplificador? Se o teu amplificador tiver o send e o returner, se você quiser usar o pré, os amplificadores daqui, você liga no returner, return, lá. Então, que aí você vai usar tudo que tem aqui, do jeito que vai pra você. Caso você queira usar a distorção overdrive ou coisa do seu amplificador, o que você vai fazer? Você vai ligar da sua guitarra no teu amplificador e no amplificador vai entrar no in, dessa aqui, ligar no send, depois o retorno você vai ligar aqui na saída dela. Ou ela também tem aqui as saídas de send e return, pra você ligar no loop do seu amplificador. Cara, mas se você não curtir, tenta botar ela no input do amplificador. É a mesma coisa que eu faço. Quando não tem um amplificador legal, eu ligo a HX no returner. Cara, não me agradou, boto no input. Não me agradou, linha, direto. E só uso o amplificador pra retorno mesmo. Saio, boto, a saída, uma das saídas eu boto, tiro a simulação e ligo no input do amplificador. Eu uso o amplificador normal. Então, galera, vamos pra parte do distortion. Então, assim, como que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar sempre no amplificador, porque o amplificador eu tenho um peso maior. Então, no caso aqui, eu tenho o amplificador bem distorcido. Então, aqui é só o amplificador. No caso, eu tô com o A Strato. Daqui a pouco eu vou ligar com a outra, com o Ramban, pra você dar uma ideia. Ele não tá tão pesado, que você até pode usar pra fazer umas bases mais cheias. Aqui no primeiro eu já boto um overdrive, já pra empurrar mais o amplificador. Então, a outra coisa que eu uso aqui, por exemplo, uso um pitch pra mudar a função. Então, eu tô afinando aqui dois tons abaixo. Então, eu tô falando aqui. Cara, sonzeira, sonzeira, sonzeira. Eu compro o amplificador. Eu deixo um delezinho aqui. Tá bom, se quiser fazer um sol. Cara, outra coisa que eu tenho que explicar aqui. Eu não uso redutor de ruído. É o ZNR, no caso, acho que dá zoom. Esse aqui é o ZNR. Não lembro como é. Mas eu não uso o redutor de ruído, porque aqui, se você for ver, só tem o ruidinho do amplificador mesmo, que tá com distorção. Eu vou botar a distorção também. Então, aqui eu praticamente não tenho ruído. E o que o redutor de ruído faz? Além de tirar o ruído, ele tira um pouco da sustentação do overdrive, da distorção. Então, o segundo aqui é basicamente o mesmo, só que eu deixo um pouco diferente de regulagem no amplificador. Basicamente a mesma coisa. O terceiro aqui já é mais interessante. Então, o que acontece? Eu tenho dois amplificadores. Né? Deixa eu tirar aqui o... Ah, aqui. Então, bota o fone e ouvei. Rock empolga, rock empolga. Então, tem dois amplificadores. Aqui no começo da cadeia também eu gosto de usar o beat. Então, esse aqui tá um tom abaixo. Legal. Só que o mais interessante é isso aqui, ó. Vou ver com o fone aqui, ó. Você que tá sem fone, você não vai entender. Mas quem tá de fone, ele vai ouvir um atrasozinho de alguns milésimos de segundo no amplificador. Esse é uma sacada, né? Você bota um delayzinho de um lado. Então, tipo, pra ter um atraso, pra ficar alguns milésimos de segundo na frente, né? Quer dizer, com um atraso. Então, dá a sensação que tem duas guitarras tocando, cara. Que interessante isso aqui, ó. Afinal, aqui, tem dois amplificadores, né? Também, então. Só que a onda é meio que diferente. Meio em marcha, né? No, não é meio que diferente. não lembro, não lembro, já tirei isso aqui há muito tempo então galera, bom, basicamente são esses timbres, são 4 bancos Clean, Crunch, Worship e Distortion então, porque eu faço bastante, né, 4 de cada pra você, sabe, tem uma guitarra tal, tem uma outra guitarra tal então pra ficar meio que diferente, pra você ter opção pra você escolher, e de repente pra um banco, por exemplo, aqui no caso eu tô no 8 no 9, talvez você pega um do Clean que você gostou, o outro do Crunch, outro do Worship e outro do Distortion e monta o seu banco, tá bom, troquei, tô com a minha velha de guerra no EPRS aqui, dá essa cara no Distortion como que fica aqui, ó e aí 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 obrigado por assistir até o final, o vídeo ficou bem longo, mas tá bem explicadinho mostrando tudo bem explicado aqui, os efeitos então, não deixe de se inscrever no canal, né deixa aí o seu comentário da onde, que cidade que você é se você gostou, se você comprou comprou qualquer coisa, escreve qualquer coisa aí deixa os comentários aí, compartilha com os amigos compartilha nos grupos, no Facebook no Worship Face, eu falei besteira então galera, valeu e tamo junto até a próxima